O Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura, ficai sempre a meu lado para que eu possa enfrentar de fronte erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas de minha vida. Para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, posso agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, Criador do céu, da terra, da natureza, este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Santa Bárbara, rogai por nós, que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.